E olha só, um laudo do Instituto de Criminalística apontou que houve erro no equipamento do elevador onde um dentista morreu em fevereiro deste ano em Rio Preto. O documento mostrou que na frente do elevador existiam dois portões que fechavam quando ele não estava no andar, mas no dia do acidente eles estavam abertos. O dentista Ernesto Cune, de 67 anos, caiu com a moto que pilotava no fosso do elevador do edifício, que tem cerca de 5 metros de profundidade. Ele chegou a ser socorrido com vida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente foi na área central de Rio Preto no dia 4 de fevereiro deste ano. No dia, policiais compareceram ao local e afirmaram que não havia indicação que o elevador estava no andar. Agora, o laudo da perícia vai ser anexado ao inquérito policial, que pode virar processo na justiça contra o edifício. O advogado diz que não foi notificado ainda, não recebeu o laudo.